Quando o silêncio Cai por fim sobre o meu corpo E um gesto simples ilumina o universo Toda a loucura que acompanha o meu desgosto Se fazem nada e de se nada se faz verso Palavras soltas vão ganhando firmamento Ideias loucas se desprendem como vagas Toda a revolta que de nós era alimento Se faz ausente e eu estou só com as palavras E os versos crescem pelas longas melodias E a dor que farda fica assim de mim despida E nas palavras em que eu canto o novo dia Encontro o sal que mata a fome à própria vida E no momento em que as palavras resgatadas Pela minha voz saem do corpo já cansado Levanto os olhos e descubro em meu caminho Toda esta gente e em cada um o nosso fardo E os versos crescem pelas longas melodias E a dor que farda fica assim de mim despida E nas palavras em que eu canto o novo dia Encontro o sal que mata a fome à própria vida E no momento em que as palavras resgatadas Pela minha voz saem do corpo já cansado Levanto os olhos e descubro em meu caminho Toda esta gente e em cada um o nosso fardo